E a farmacêutica Wilma Pereira, da farmácia oficinal, fala sobre medicamentos manipulados e a visita à fábrica da Carmen Steffs em Franca, São Paulo. Estamos no Carmen Days, com a farmacêutica Wilma, que vai falar pra gente como é ser cliente VIP Carmen Steffs e o que está achando desse evento. Wilma, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vamos falar desse evento, primeiramente? O que você está achando do Carmen Day? O evento foi fantástico, surpreendente, algo que realmente a mulher gosta, de uma marca e de uma empresa que a gente conheceu hoje com um pouco mais de profundidade, que deixou todo mundo encantado. Não só visualmente falando da marca, mas também das pessoas que estão aqui dentro, dos trabalhadores, dos proprietários, dos empreendedores. E é bom pra gente ver o quanto o povo brasileiro, ele consegue se sobressair. E falando em sobressair, né Wilma, vamos falar da oficinal, né? Você é farmacêutica na oficinal. Fala um pouquinho do seu trabalho lá. Eu sou farmacêutica na oficinal, estou lá há 10 anos. É uma empresa que dentro de Rio Verde hoje, ela é referência no segmento de manipulação. Uma empresa que todos nós que trabalhamos lá, se vestimos a camisa, é uma empresa surpreendente. Com um método de trabalho que cada vez mais deixa a gente mais feliz e que agora a gente está expandindo. Vamos abrir nossa terceira loja no Buriti Shopping. Já no final do mês. E isso vem pra agregar ainda mais valor, tanto pra nós colaboradores, quanto pros nossos clientes que a gente está buscando um atendimento de excelência lá.